Pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu tô com esse procedimento aqui, olha aí pra vocês verem, a lateral está encravadinha, olha aí. A gente vai fazer essa limpeza, desencravar e fazer a retirada, olha aí pra vocês verem. Tá sentindo bastante incômodo, esse incômodo é a unha e o nicofose também, tá? Que tá aqui, ó. Bem nessa lateralzinha, olha, eu vou mostrando pra vocês, pra vocês verem como que tá essa lateral. Bem devagar, ela tá com bastante medo, faz tempo que tá com essa unha assim, doendo, não tá podendo calçar um sapato. E agora vai entrar o frio, né, gente? Precisa tá com a unha arrumadinha pra poder calçar um sapato fechado, não é verdade? Então, falei pra ela, pode ficar tranquila, dá uma respirada. A gente vai fazer o procedimento, é muito rápido, olha aí pra vocês verem. A gente tem que ir bem devagarzinho aqui no final, porque a pele dela tá bastante sensível. A gente tem que tomar cuidado pro bisturi não cortar, né? A pele aqui, ó. Então, olha aí, ó. Eu vou fazer, ó. Estou levantando essa espícula. Olha pra vocês verem. É um vídeo demonstrativo, viu, gente? Olha aí pra vocês verem. Tá dando pra ver tudo certinho? Olha aí. Tô esperando ela dar uma respirada pra gente poder tirar, ó. E bem devagarzinho. E já, ó. Tá vendo? Olha, gente. Olha o espaço que tava isso aqui, ó. Tá vendo? Agora a gente vai retirar. Tem que tirar bem certinho pra não quebrar e não ficar nada lá dentro. Olha lá, gente, como tava grande. Olha isso. Tá vendo? As laterais, ó. E aí, retiramos, ó. É uma unha com o final conicofose, tá vendo? Onde era um cortinho errado. Olha lá. Nossa cliente, pessoal, é lá de Matão. Ela está visitando aqui Mojiguaçu. Veio fazer os procedimentos. Olha aí. Muito obrigado, viu? Pela confiança. Olha lá. Agora sim, já tá um alívio imediato. Olha aí, gente. Tá gostoso de fazer, né? E você aí do outro lado, tá gostando do procedimento? Se tiver gostando, curte e compartilhe, tá bom, pessoal? E pode fazer sua pergunta. Pode colocar um comentário aí, tá bom? Olha. Essa unha, ela tá precisando de um tratamento. Falei pra ela que depois que a gente desencravar, tiver tudo cicatrizadinho, a gente pode entrar com medicamento, tá? Pra curar essa unha. E também, às vezes, até chegar a colocar uma órtese. Pra poder fazer a correção dessa lâmina. Olha aí. Pra ela ficar bem certinho. O outro lado, aqui tá tranquilo. O outro lado, como vocês podem ver, também está em entradinho ali, ó. Tá vendo? Tá até gordinho a lateral. Então, a gente vai fazer também essa lateral. Aqui, ela já está falando que tá super tranquilo, já aliviou. Vou colocar o algodãozinho aqui. Pra gente ir pra outro ladinho lá, pra gente fazer o procedimento. Olha lá. Olha, tá vendo, gente? Esse espaço, esse espaço aqui precisa ser preenchido. Só o aparelho mesmo, pra conseguir preencher esse espacinho de unha de cortinho errado. Olha aí pra vocês verem. Tem casos que não há necessidade, viu, gente? Que a unha, ela vem certinha, bonitinha. Mas tem outras que, se o tempo demorar muito, é muito tempo, passando o tempo bastante, e não fazer o tratamento rápido. Aí, precisa ter correção com o aparelho, tá? Que é a órtese. Que é o mesmo aparelhinho que a gente usa no dente. Isso mesmo. Pra correção. Olha lá. Vamos ver o que tem aqui. Esse tá bem simples, ó. Só uma lateralzinha mesmo. Bem no comecinho, tá vendo, pessoal? Pega bem ali, ela fala, ó, no sapato. Por isso que fica um pouquinho gordinho. Excesso de pele. Olha lá. Excesso de pele. Olha lá. Olha aí. Olha lá. Olha isso, gente. Parece que não tem nada, né? Pessoal, essa pessoa reclama que dói, que incomoda. Pode parecer que não. Olha aí meu celular. Pode parecer que não. Mas olha pra vocês verem como que tava grande essa unha, gente. Tá vendo? Então, assim, sentiu dor, incomodou, pode procurar um profissional da área pra ver o que que tá acontecendo, tá bom? Às vezes é um corte errado, ó. Às vezes é... Olha lá. Tá vendo? Bastante anicofose. Que acaba deixando a unha enfraquecida. A unha acaba ficando enfraquecida. Olha aí, tá vendo? Ó, ainda tem mais coisa ali ainda. Olha ali pra vocês verem. Olha lá. Por isso que essa unha tá assim, tá... Vocês olham pra essa unha, vocês veem que ela tá fraquinha. Ela tá quebradiça. Olha. Mesma coisa de uma plantinha. A plantinha tá ali, ela precisa ser regada, precisa de esterco, não precisa? Então, isso aqui também. A gente precisa retirar essas peles, fazer uma limpeza. Pra unha vir bonita, forte. Olha aí. Tá vendo? Retirei tudo. Tem que limpar. Não pode deixar nada pra trás. Olha aí. Olha lá. E aí, gente? Vocês estão gostando do vídeo? Se você tá gostando, então você curte e compartilha esse vídeo, tá bom? E coloque aí nos comentários, se você gostou, o que você achou, pra que a gente faça por mais vídeos assim. Olha aí. Olha lá. Agora sim, ó. A gente vai cuidar desse pezinho. Fazer um corativo. Fazer um corativo. Olha aí. Olha aí. Fica até outro pezinho, né? Mudou o formato da unha. Já deu vida pra unha. Olha aí pra vocês verem. O que vocês achou? Que nota vocês dão pra esse procedimento? Tchau. Tchau.